A seleção nacional de futebol sub-20 perdeu quarta-feira frente à congênita de Senegal por 3 bolas a zero em partida da segunda jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações da categoria. Diante de uma seleção bem poderosa, a equipe de Dário Monteiro ofereceu a resistência até o segundo minuto de compensação da primeira parte, quando o diálogo nesta jogada, que termina com uma defesa incompleta de fazito, abriu o ativo. E sem muitas capacidades de reação, o Senegal deveria, aos 83 minutos nesta jogada, ampliar a vantagem para o intermédio de Diop, que surge entre os defesas, aproveitando da melhor maneira um remate devolvido pelo poste. Numa tarde de grande inspiração para o extremo senegalês, de cabeça nesta jogada, respondeu com perfeição a um centro muito bem colocado pela esquerda, fixando o resultado final em 3 a 0 para o Senegal. Foi um jogo, acredito que foi um jogo bem disputado, mas não atingimos definitivamente o resultado desejado. Tentamos atacar e defender, e as jogadas não atingiram efeito. Mas dizer que nada está perdido, temos mais uma final, que é contra a seleção da Nigéria. E queremos dizer ao Moçambique, queremos lutar neste jogo, dar tudo de nós para este jogo. E, quiçá, alcançar o nosso objetivo, que é a qualificação à fase seguinte. O jogo foi meio complicado, não conseguimos o nosso resultado que nós queríamos, que era para ganhar o jogo. Não foi possível, mas nós vamos continuar a trabalhar para o próximo jogo. É aquilo que sempre falava o míster nos treinos, sempre que a nossa idade permite para que nós possamos correr mais. Não conseguimos andar atrás deles, por isso que deu este derrote. Foi um resultado que não esperávamos, foi um jogo competitivo, foi um resultado que não esperávamos, mas este resultado coloca pressão no grupo e, como podem ver, ainda há chance para passarmos. Então, no próximo jogo, vamos dar o nosso máximo para conseguir uma vitória e conseguirmos passar para a fase seguinte. O selecionador nacional, Dari Monteiro, enalteceu o desempenho dos seus pupilos. Uma equipe que lutou muito durante a primeira parte, não pode sofrer um golo na parte final da primeira parte. trouxe a nossa equipe para o intervalo a perder o que podíamos ter vindo para o intervalo a empatar a zero. Deíamos descansar, reorganizar as ideias para voltarmos para a segunda parte e tentar competir pelo resultado. Mas não foi possível. Uma pena. Aquele golo ali no final da primeira parte não foi um castigo para o que a minha equipe fez na primeira parte. Por isso, tenho que dar os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram nos primeiros 45 minutos. Infelizmente, sofremos aquele golo na parte final. Como disse, temos uma final contra a Nigéria no sábado, para ver se a gente consegue alguma coisa neste africano. Depois desta derrota, os Mandinhas terão o jogo de tudo ou nada diante da Nigéria. Agora, o segundo classificado, com três pontos, depois de vencer o Egipto por uma bola. O jogo decisivo está marcado para o próximo sábado.